Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e esse é o primeiro de muitos vídeos que virão sobre a terceira temporada de Cobra Kai. E eu acho que esse é o primeiro review sem spoilers da terceira temporada a cair na internet de forma oficial e autorizada pela Netflix. Então meus amigos, não se preocupem porque esse vídeo não vai conter nenhum spoiler e não vai estragar a surpresa de ninguém porque nós já assistimos a terceira temporada e eu quero trazer as primeiras impressões para vocês. Então pega a pipoca, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a cultura nerd. Vem comigo que agora é só pedrada, uma atrás da outra e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Agora que você já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já deixou o seu like no vídeo, sem mais delongas, vamos lá. Essa terceira temporada conta com 10 episódios épicos de aproximadamente 35 minutos, sendo o último episódio em torno de 40 minutos. E os títulos desses episódios se aproximam demais daqueles títulos que nós fizemos num vídeo bem antigo aqui do canal. Então quando estrear de fato a terceira temporada, vocês vão ver que muitos daqueles títulos que nós revelamos aqui no canal, quase todos nós acertamos. Nas temporadas anteriores, nós já conseguimos conhecer a maioria dos personagens. Nós já sabemos as motivações de cada um, sabemos as fraquezas, os dramas, as conquistas e agora as cartas estão na mesa para cada um deles expandir mais a sua história. E essa temporada faz isso de forma muito bem, com o timing perfeito e tudo se conecta com atuações extraordinárias de cada um membro desse elenco maravilhoso. Todas as atuações vão tocar os fãs de várias formas. A parte cômica está muito presente, de forma muito boa, como sempre esteve presente nas temporadas anteriores. A parte dramática está melhor do que nunca, nós temos arcos realmente emocionantes e comoventes. E todo o elenco está dando um verdadeiro show. Vamos começar pelo William Zabka, o nosso Johnny Lawrence. O Johnny Lawrence está mais Johnny Lawrence do que nunca. Ele mantém as mesmas tiradas das temporadas anteriores, ainda continua vendo o mundo, como viu nos anos 80. E ele é o responsável por muitas cenas divertidas. Mas se engana amargamente quem acha que Johnny Lawrence é apenas um cara divertido nessa temporada. Johnny está mais insano do que nunca e tem muitas cenas de ação e pancadaria. E as cenas dramáticas com ele estão incríveis. Johnny Lawrence, com toda certeza, ele é o espírito dessa série. É impossível não se identificar com o personagem. A minha nota para ele nessa temporada é nota 10, sem sombra de dúvidas. Sobre o Rolf Macho, nessa temporada nós temos o Daniel LaRusso com uma trajetória muito interessante. E assim como o Johnny, ele vai ter muitas coisas para resolver e enfrentar. E sobre ele eu paro de falar por aqui, porque eu preciso que vocês assistam o que vai acontecer com o Daniel nessa temporada. Realmente é algo que ninguém deve imaginar e vai explodir a cabeça de muita gente. A minha nota para Daniel LaRusso nessa temporada é nota 10. Ou melhor, a minha nota para Daniel-san nessa temporada é nota 10. Muitos fãs queriam saber sobre a participação da Aisha nessa temporada. E os próprios produtores já confirmaram que ela não está presente nessa temporada. Então, para todo mundo que queria saber o que aconteceu com a personagem, a atriz vem enfrentando alguns problemas de saúde e os roteiristas tiveram o cuidado de explicar de forma bem simples e convincente a ausência dela nessa temporada. Sobre o Miguel, não é novidade para ninguém que o Miguel sofreu uma fratura grave, ele está em coma, ele corre risco de morte, inclusive. E nessa temporada nós vamos saber exatamente o que acontece com ele. E todas aquelas perguntas, o que acontece com o Miguel, será que ele sobrevive? Será que ele volta a lutar? Será que ele vai se recuperar? Será que ele vai ficar paraplégico? Isso vai ser explicado nessa temporada. Não vai ficar para depois. O Xolo vai fazer você se emocionar demais com todas as dificuldades e todas as pedreiras que ele vai enfrentar nessa temporada. E sobre o Robby? Bom, nós já falamos aqui nos vídeos de teoria que haveriam consequências. E nessa temporada, o Robby enfrenta essas consequências amargamente. Será que ele vai ter um rumo nessa temporada? Será que ele vai ser perdoado pelo Miguel? O que vai acontecer entre o Robby e a Samanta? Ou entre o Robby e a Tori? Será que ele se reconcilia com o Johnny? Em breve vocês saberão. E sobre a Samanta Larousse? Bom, a Samanta, ela evolui demais como personagem. E nessa temporada, ela vai ter um desenvolvimento bem interessante. E vai ter que tomar algumas decisões muito importantes. E sobre o Falcão? O que vai acontecer com o Falcão? Esse personagem que já ganhou uma legião de fãs. Sem o campeão Miguel no Cobra Kai, o Falcão vai ter um protagonismo maior dentro do Dojo. E nessa temporada, o personagem tem uma jornada que vai fazer os fãs terem amor e ódio por ele. Será que o Falcão vai se entregar para o Darkseid? Será que ele volta a ser o frágil Eli? O que vai ser o Falcão nas mãos do Sensei Kreeze? O trailer já mostrou algumas coisas sinistras com o Falcão. E você vai saber tudo no dia 1º de janeiro. E sobre a Tori? A Tori também tem um desenvolvimento bem interessante nessa temporada. Assim como o Falcão, a Tori também busca o seu lugar. E nessa temporada nós vamos conhecer um pouco mais da vida dessa personagem e todos os problemas que ela vai enfrentar. E sobre o Dimitri? Bom, o personagem começa a ter também agora um desenvolvimento maior. Ele começa a ter um protagonismo cada vez maior dentro da série. E ele tem um futuro pela frente. E eu começo a ver agora o Dimitri como um grande protagonista dentro do elenco jovem. Esse personagem, ele tem muito futuro. A Amanda Larusso também tem uma participação bem maior nessa temporada. E nessa temporada nós saberemos o que vai acontecer entre o casamento da Amanda com o Daniel. Será que vai acabar o casamento? Será que é por isso que o Daniel vai para o Okinawa? Você saberá também no dia 1º de janeiro. A Carmen precisará lidar com todas as consequências do que aconteceu com o Miguel. E ela também vai precisar lidar agora com o seu sentimento pelo Johnny Lawrence. Que esse sentimento agora mudou completamente desde o final da segunda temporada. Será que eles irão se reconciliar? Será que o Johnny Lawrence conseguirá se aproximar do Miguel? Será que a Carmen vai permitir? Vocês também saberão no dia 1º de janeiro. O Kyler está de volta. O grande pesadelo do Eli e dos nerds da escola está de volta. E o Kyler está muito mais agressivo do que antes. O encontro dele com o Falcão promete grandes cenas de pancadaria. Isso é só o que eu posso falar nesse momento. E sobre o Chozen e a Kumiko? Bom, meus amigos. Agora a gente entra numa parte muito importante dessa 3ª temporada. Essa dupla não aparece de forma gratuita. Eles não são apenas um fanservice. Eles têm uma importância muito grande. Eles são os grandes responsáveis por tocarem em pontos dramáticos. Eles vão entrar fundo no coração dos fãs e entregam cenas realmente emocionantes. Cenas que trarão lágrimas para quem realmente é fã de Karate Kid. Okinawa, o segredo do Miyagi. Tudo vira à tona através desses dois personagens sensacionais nessa 3ª temporada. E são realmente fundamentais, galera. Agora vamos falar sobre o grande vilão John Kreese. O Martin Cove conseguiu entregar mais uma vez um grande vilão. E dessa vez, ele está muito mais perigoso do que antes. Mais perigoso do que ele foi nas temporadas anteriores da série. E muito mais perigoso do que ele foi nos filmes de Karate Kid. Eu garanto isso pra vocês. Eu posso falar que nessa temporada ele eleva o grau de vilania para um outro nível. Nós conheceremos mais o personagem e saberemos exatamente de tudo que ele é capaz. As cenas de luta estão muito melhores do que as temporadas anteriores. Todos eles estão lutando muito bem. O elenco jovem está dando um show de artes marciais. Dá pra perceber que todos eles estão realmente envolvidos com o Karate. E conseguiram cada um desenvolver o seu estilo. Tá muito legal as cenas de luta dessa 3ª temporada. E isso se estende também para os mais veteranos. Johnny Lawrence, Daniel Larusso, o próprio Kreese, o Cho Zen. Todos eles lutando demais. Faz todo sentido aquela declaração do Ralph Macchio falando que essa temporada exigiu fisicamente dele muito mais do que as anteriores. E realmente galera, essa temporada é pancadaria sem misericórdia. E sobre as participações da Ali, Mike Barnes, Terry Silver, Julia Pierce, o próprio Sr. Miyagi. Eu não vou falar nada. O que eu posso falar é que alguém vai aparecer e vai explodir a cabeça de vocês. Podem ter certeza. E essa temporada termina de forma inacreditável. Vocês vão ter muitas teorias para a 4ª temporada. E essa 4ª temporada promete ser ainda maior. E o que eu quero dizer é que a 4ª temporada promete ser uma temporada muito mais poderosa. E muitas surpresas nos esperam. A minha nota para essa 3ª temporada é nota 10, sem sombra de dúvidas. É uma temporada que não deixou a desejar em nenhum ponto. E com certeza é a melhor temporada já feita até o momento. E eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui para todos os roteiristas, produtores. E o elenco que fizeram essa temporada tão sensacional. De forma que respeitou demais todos os fãs, desde o fã antigo de Karate Kid, até os fãs novos. Os fãs dessa geração que já nasceram depois dos filmes e começam a ver Cobra Kai como uma referência na cultura pop. E eu quero agradecer também demais a Netflix por ter disponibilizado aqui para o Nerd Fusão, com antecedência, todos os episódios da 3ª temporada. E nos ter mais uma vez confiado no nosso trabalho, nos dando essa oportunidade maravilhosa de assistir com antecedência, fazendo valer a pena. Ficar quase 30 dias sem postar nenhum vídeo sobre Cobra Kai, guardando essas surpresas para vocês, porque muitos outros vídeos virão. Já no dia 3 a gente tem uma live aqui com a Amanda do canal Popseries. Na outra semana nós temos uma live com o Yuri Tupper, dublador do Falcão. E muitos conteúdos vêm pela frente. Como as teorias da 4ª temporada, a gente vai fazer uma análise também de cada um dos personagens e o que pode acontecer com cada um deles. E eu convido a todos que ainda não conheciam o canal para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo, comentar, deixar a sua opinião. Porque isso vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!